Mas hoje, necessariamente, a gente quer bater um papo com o doutor para que ele possa nos trazer mais informações a respeito deste assunto. A gente sabe que acontece com homens e mulheres, mas quem sofre mais com esse problema de incontinência urinária? Quais são, na verdade, os fatores que trazem um risco gigantesco para a vida das pessoas que verdadeiramente querem ter uma vida de saúde com qualidade? Doutor, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, bom dia, Vanusa, bom dia a todos os telespectadores. Doutor, falar que homens e mulheres sofrem com este problema, a gente sempre ouve falar. E aí me causa uma curiosidade. Tem idade para isso acontecer? Pode acontecer na infância? Como a gente pode retratar um pouco mais sobre esse assunto? A incontinência urinária, que na verdade é a perda involuntária da urina, é quando a pessoa não consegue segurar a urina, ou seja, ela se urina, ela pode acometer tanto o homem como a mulher, tanto a criança, como a jovem, como a idosa. Então é um problema que pega os dois sexos e todas as idades. Quando é na infância, qual o motivo? Por que que acontece? E quando chega na fase mais adulta, quais são os fatores de risco? Então, na infância, é comum a criança perder urina à noite. Sim. Até por volta de 5 a 6 anos de idade. Então, na infância, a gente chama de enurese noturna, que é aquela criança que acorda à noite toda urinada. É um problema de maturação, a maioria dos casos com o passar do tempo se resolvem, outros precisam de tratamento com medicamentos, mas na criança é basicamente isso. A maioria se resolve ali até 5 a 6 anos de idade. Já na jovem, no jovem e no idoso, aí as causas são múltiplas. Nós temos três tipos principais de incontinência urinária. A primeira é aquela incontinência urinária de esforço. O que é isso? É o paciente, a paciente que quando tosse, sorri, faz um esforço, levanta um peso, ela perde urina. Esse tipo é o mais comum na mulher. Temos a incontinência chamada incontinência por urgência, que é a chamada bexiga hiperativa. O que é que é isso? A bexiga, ela se contrai involuntariamente e o paciente tem um desejo súbito, uma vontade imediata de urinar e se ele não for no banheiro naquele momento, ele acaba que se urina. Então, é uma incontinência muito comum no homem. E o terceiro tipo comum de incontinência é a gente chamada incontinência por transbordamento. É quando a bexiga está muito cheia e ela acaba que vaza, porque está cheia demais. É muito comum em homens com obstrução da saída da bexiga, por problemas de próstata, por exemplo. Com relação aos fatores de risco, o que é que leva a ter a mulher a ter mais incontinência urinária? Primeiro a idade, idade avançada, quanto maior a idade, maior a tendência a ter esse problema de urina. A questão da obesidade, do sobrepeso é um fator importantíssimo. Questão de diabetes, pacientes que já tiveram AVC, Alzheimer, então problemas neurológicos. Pacientes que tiveram filhos, quanto mais filhos maior essa tendência a ter. principalmente com relação a partos vaginais ou partos mais difíceis. Então, basicamente, são esses os fatores de risco. É um problema muito comum. Estima-se que de 30 a 40% das mulheres acima de 40 anos já tem algum grau de incontinência urinária. E o grande problema é que a maioria acha que é normal. Muita gente acha que perder urina com a idade é uma coisa normal e, na verdade, não é. O certo é você chegar na terceira idade com essa qualidade também de vida, inclusive nessa situação, né? Você tem que ter uma qualidade. Se algo está acontecendo, qual seria a saída, por exemplo, para a mulher? A gente, vamos falar se é mito ou se é verdade, de que a mulher tem que ter muito cuidado quando ela pega peso, principalmente quando ela está no ciclo menstrual. Isso é mito? O peso é um dos fatores de risco. Então, é muito comum a gente ter queixa no consultório de paciente que reclama que não consegue ir para uma academia, por exemplo. Sim. Porque quando levanta um peso, se urina, ou então tem que ir forrado. Então, isso que você falou é importantíssimo. É questão de qualidade de vida. A pessoa que tem incontinência urinária, acaba que ela se isola, ela fica triste, às vezes depressiva. É a paciente que não consegue ir na academia. É a paciente que evita o parceiro, evita o marido, porque na hora da relação sexual, ela acaba que urina na cama, é uma situação muito constrangedora. É aquela paciente que evita viajar, porque quando ela viaja, ela sempre está procurando um banheiro. Tem um paciente que vai viajar, por exemplo, de avião, ele sempre senta na fileira do meio, sempre fica olhando o banheiro, porque quando tem a incontinência por urgência, ele não consegue se controlar, ele tem que sair rápido para o banheiro. Então, são fatores que realmente limitam a vida da pessoa. É questão de qualidade de vida. A maioria dos casos tem tratamento, tem resolução. Basta procurar, ver que realmente é um problema e procurar o especialista para fazer o melhor tratamento. Qual é o momento necessário para se começar a fazer esse tratamento? É a idade ou é a situação vivida no dia a dia? Não tem uma idade específica para você procurar. A maioria dos pacientes com mudanças de comportamento, fisioterapia é importantíssimo para fazer um reforço da musculatura do assoalho pélvico, acaba que controla bem. Tem muitos casos que só a fisioterapia resolvem. Pacientes com bexiga hiperativa, hoje a gente tem vários tipos de medicações que relaxam a bexiga do paciente, aumentam a capacidade dessa bexiga e diminuem esses episódios. E casos que não resolvem com esses tratamentos mais simples, são casos que realmente a gente tem que operar. São os pacientes cirúrgicos. Existe uma cirurgia que a gente coloca uma tela chamada Sling, que ela levanta, dá um reforço no canal da uretra com resultados muito bons. A maioria das pacientes que tem continência por esforço, quando operam, já saem do hospital sem perder urina. E qualidade de vida é indiscutível. Doutora, a gente está vendo aqui uma bexiga normal e nós estamos vendo essa bexiga com incontinência. O senhor estava falando também sobre os fatores de risco e aí quando a gente chama atenção. Às vezes, meu pai mesmo, bem já um pouco mais jovem, ele dizia, menina, não vá hoje para a academia não, porque você está menstruada. Hoje não é um dia bom de você ir pegar peso não. Isso é uma coisa mais dos antigos? A questão da menstruação não é fator de risco para perder urina. Isso aí não tem estudos mostrando isso. A pessoa pode ir para a academia com seu absorvente, não tem problema com relação à parte menstrual. A questão da urinária não tem problema. Não tem referência relacionada a isso. E aí quando a gente fala dos tipos, existe? Então, eu falei, tem o tipo que é a incontinência de esforço, é a mais comum na mulher. A mulher que ela já chega falando, doutor, se eu tossir, espirrar, sorrir, eu levantar um peso, molha. Esse molhar pode ser gotinhas, podem ser jatos, pode escorrer pela perna. Quando é que a gente pode se preocupar com essa situação? Qualquer situação em que você limite sua vida. Por exemplo? Tem paciente que perde uma gotinha ou outra e não se incomoda, não precisa fazer cirurgia. Porque, assim, existem pessoas que elas tomam água e elas conseguem se segurar de uma certa forma. Existem outras que logo em seguida já querem ir logo no banheiro. É uma preocupação? É uma preocupação. Essa bexiga hiperativa que eu falei, ela é uma contração involuntária súbita. O paciente tem que limitar um pouco a ingesta de líquidos. Principalmente três a quatro horas antes de dormir, ou quando vai sair, ou quando vai viajar. Ele acaba que naturalmente já limita essa ingesta de líquidos. Existem substâncias que se ele ingerir, tem uma tendência a piorar, como a cafeína, o café, chás. Energéticos. Energéticos, refrigerantes à base de cola, sucos cítricos. Então, são substâncias conhecidas como irritadores da bexiga. Devem ser evitadas. Tem paciente que toma diurético para pressão, que tem uma tendência, às vezes, para piorar. A própria bebida alcoólica piora esse quadro. Então, essas alterações comportamentais do seu estilo de vida, a gente orienta no consultório e, normalmente, melhora a questão da incontinência do paciente. Por isso que é importante uma pessoa, um paciente, ele procurar o urologista para ver como é que estão as condições, na verdade. Porque essa prevenção é a parte fundamental, né, doutor? Sim, quanto antes de ser tratado, melhor são os resultados, né, a maior chance de não precisar uma cirurgia. Então, se já foi notado no início do quadro, leve no urologista. O urologista vai examinar, vai colher a história, vai colher exames, vai indicar tratamento específico e já resolver aquele problema da vida do paciente, tornando sua vida sociável como ele realmente merece. Doutor, faltou alguma dica que a gente pudesse levar para quem está em casa nesse dia de hoje? A dica com relação à prevenção é sempre tentar ter um controle bom do peso. Em pacientes diabéticos, é fazer um controle adequado da glicose, né, da questão do açúcar, alimentação. Procurar o profissional já no início do quadro para tentar resolver com medidas mais conservadoras. E, se for o caso, operar a cirurgia. É uma cirurgia, não é uma cirurgia complicada, é uma cirurgia que traz resultados muito bons e que traz de volta a qualidade de vida àquela mulher e àquele homem. Já foi do tempo, né, doutor, das pessoas guardarem os problemas para si, viver uma péssima vida, chegando na terceira idade, sem, muitas vezes, condição de ir realmente para uma sala de cirurgia, cuidar de algo que poderia ter dado qualidade de vida há muitos anos, né? Ainda tem a questão de o pessoal achar que é normal o idoso perder a urina. Então, ah, tá idoso, bota uma fralda e acabou. E não é assim. Em muitos casos, tem solução. Basta procurar, basta se informar e receber o tratamento adequado. Doutor, eu quero agradecer pela sua presença. Estivemos aqui com o doutor Benjamin Soares, médico urologista, para falar sobre esse assunto tão importante. Então, se você sente que você está aí com um xixi, escapando dessa palavra certa, que é a tal da incontinência, né, e que incomoda tanto a tua vida e que traz problemas para a tua vida conjugal, para o teu dia a dia, para a tua qualidade dentro de um local de trabalho, né, quantas pessoas deixam de psicologicamente trabalhar bem em ambientes preocupada com algo que você já poderia ter resolvido. Doutor, quem quiser entrar em contato com o senhor, pode entrar através também do Instagram, né? Isso, tem o Instagram, doutor Benjamin Urologista, o Clínica Urovida. Vai ser um prazer recebê-los e tentar melhorar e resolver seu problema. A gente agradece pela sua presença e continue aqui com a gente.